Olá meus amigos pessoal hoje eu estou aqui mais uma vez no norte do Paraná pessoal olha só essa estrada aqui pessoal tá um sol de rachamamona muito quente muito quente e eu vim aqui porque recebi uma localização aí pessoal dessa casa aqui ó uma casa que muito antiga que eu quero mostrar para vocês e quem tá chegando agora no canal que não é inscrito ainda se inscreva no canal deixa seu like deixa seu comentário compartilhe e agradeço a todos também que já são inscritos no canal muito obrigada por vocês têm ido lá deixar o seu joinha deixar o seu comentário pessoal eu vou chegar aqui ó é uma casa muito bonita aí lá ó tá minha amiga o erica do canal analisando sob natural beleza beleza E aí Erika tudo bem mais uma casa aí né mais uma achada interessante vamos ver como que tá lá dentro vamos escutando vozes lá dentro você tá escutando vamos descobrir aí né ver quem tá lá é só um lugar aqui muito incrível a paisagismo ali ó aqui pessoal ó tem um uns pack de coqueirinho aqui ó olha lá pessoal quem tá ali ó deixa eu vim aqui para mostrar para você que tem um bicho ali tá creio em deus pai Fernando tem que é um animal ali mesmo hein olha ali pessoal quem tá ali ó ó dá para ver ó Fernando ó ó ó Fernando entra lá para você ver aqui o tamanho do bicho que tem aqui ó Fernando você viu o porão aqui que sinistro tem depois eu vou dar uma olhadinha por baixo misericórdia aí eu filme separado desde o final aí eu vou entrar aí pessoal o Fernando falou que tem um bicho lá dentro é um bicho eu vou lá conferir esse bicho aí que tem aí dentro do bicho aí pessoal tem muito raço de cobra aqui que dá medo e olha aqui pessoal do céu que casa sinistra hoje o mar aí hoje o mar o mar sobrenatural pessoal tá fazendo uma investigação aqui também mostra olha só olha aqui tá perigoso aqui tá perigoso aqui meu Deus do céu pessoal do céu olha só essa casa aqui olha aqui olha aqui pessoal tá muito podre que é um quarto ó janelinha ali muito né gente você dá uma olhadinha aqui tá me assustando agora hein a misericórdia ah não Fernando do céu pessoal olha aqui você vê ser lei tá tem negrosca do céu olha esse que mais pessoal mais um urubu olha aí tá cheirando a carniça aqui ó olha o urubu ali pessoal 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 já é a quinta casa que eu entro que tem urubu aí quando tem urubu não é ser lei você viu onde que eu tô caminhando ó tô vendo tá carniça coisa ali né ó pessoal olha aqui ó o pessoal você olha essa casa é uma casa antiga o banheiro banheirinha o banheirinha aqui ó o homem de passarinho aqui pessoal o pessoal a casa dos dos horrores hein porque aqui é um morro e olha aqui que eu encontrei o pessoal olha só um fogão de lenha sempre eu falo nos meus vídeos aí né que uma casa antiga é uma casa onde tem fogão de lenha né porque geralmente pessoal é nas casas moderna que a gente vai hoje não tem mais essas relíquias né que é que tem uma escadinha que é um fogão de lenha aí eu adoro nessas casas que tem fogão de lenha porque eu lembro muito pessoal a minha infância a minha infância que aqui na casa onde minha mãe morava tinha né esses fogãozinho de lenha ó pessoal olha aqui pro lado de fora ali uma chaminé ó já coberta de mato olha isso aqui é uma tramelinha só tem o ovo aqui sei lá se é o ovo pessoal tá um perigo aqui aqui é mais um quarto ó pra vocês verem um quarto e aqui pessoal ó lá é lá fora pessoal os links dos canais participante da o erica analisando sobrenatural gilmar sobrenatural e o fernando relíquias do paraná pessoal vai tá aí na descrição do meu vídeo dá uma passadinha lá no canal dele se inscreva assista os vídeos são muitos bons conteúdos maravilhosos e são aí amigos parceiros olha aqui pessoal o perigo e eu vou sair aqui fora agora para mostrar para vocês e aí Gilmar que que você achou dessa casa aqui maravilhosa né igual tava conversando com a minha esposa parece muito casa de vó antigo assim de sítio eu lembro da minha infância que a minha mãe morava em casa assim que tinha fogãozinho de lenha né é verdade e nossa eu adoro achar a minha casa assim que tem fogãozinho de lenha a gente já lembra né já lembra lá da infância porque fica marcado nesse lente fica olha quanto abacate aqui no chão mas tá podre já né pessoal olha aqui essa janela já tá aí quase descoberta aí pelo mar e eu vou mostrar para vocês aqui o outro lado dessa casa pessoal ó pra vocês verem ó ó aqui pessoal pessoal é um grande achado maravilhoso adorei conhecer o local aqui ó pra vocês verem uma vista aí maravilhosa aqui tem um pé de árvore aqui ó gigante uma sombra maravilhosa pessoal ali tem outro pé também de árvore muito gostoso aqui o local pessoal gostei bastante a família que morava aqui antigamente era uma família aí muito feliz né pessoal é isso aí quem gostou do vídeo e tá chegando agora assistindo aí juntamente comigo embarcando aí nessa aventura se inscreva no canal deixa seu comentário deixa seu like compartilhe pessoal para que o youtube vem aí reconhecer o trabalho nosso né que é um trabalho aí maravilhoso eu agradeço eu agradeço a todos de coração fiquem todos com deus e até a próxima aventura e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto